Uma jovem de 19 anos foi presa pelo crime de porte ilegal de armas. Ela era conhecida como a fofinha das armas. Roseli Taina da Silva Frisa, de 19 anos, usava o nome de Rebeca Silva no Facebook. Foi na rede social que ela postou fotos se exibindo com armas. As postagens foram rapidamente compartilhadas e ela ficou conhecida como a fofinha das armas. Durante 20 dias, a polícia investigou a rotina de Roseli e hoje ela foi presa em casa no mutirão Zona Norte. No local, não foram encontradas armas, mas havia munições de uso restrito e de espingarda. Essas armas eram vinculadas a duas pessoas distintas. Ela guardava, em geral, o primo dela, que é traficante, o Ricardo, que só esse ano já foi preso pelo menos umas três vezes. O Ricardo, ele utilizava ela como meio de guarnecer as armas de fogo. E a outra arma, que aparece também no Facebook, foi utilizada e apreendida recentemente numa ocasião de roubo. Ainda segundo a polícia, as pessoas que aparecem nas fotos com Roseli também vão ser ouvidas. Agora ela vai responder por porte ilegal de munições de uso restrito e vai ser encaminhada à cadeia pública. E amanhã, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o Amazonas é o segundo estado do país com maior número de infectados. Uma campanha quer estimular a população a realizar o teste rápido para o HIV. Os números preocupam. Os casos de HIV e sífilis são muitos e os jovens de 13 a 29 anos fazem parte do grupo de risco. Hoje o estado é o segundo do país a ter mais casos de infecção. De janeiro a outubro deste ano, 1.025 novos casos foram identificados. A cada 100 mil habitantes no Amazonas, 62 possuem o vírus da AIDS. O número de mortes também assusta. Enquanto a média nacional é de 6,1 óbitos a cada 100 mil habitantes, o Amazonas registrou em 2013 oito mortes para cada 100 mil habitantes. O jovem não está muito preocupado com a AIDS. Ele está assim, ah, hoje tem remédio. Se eu adoecer, eu tomo um remedinho e pronto. Mas a gente sabe que não é isso. Para tentar diminuir esses indicativos, a Suzana lançou a campanha hashtag Bora Testar. O objetivo é incentivar as pessoas a fazer os testes rápidos e diminuir tanto o número de óbitos quanto de novas infecções. Durante a solenidade também foi lançado o selo maternidade sem transmissão vertical. A iniciativa pretende estimular as maternidades públicas do Estado a zerarem as notificações de transmissão do vírus HIV de mãe para o bebê. A Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto do Estado, deve tentar descentralizar os atendimentos, que hoje ficam concentrados na Fundação de Medicina Tropical. Nós teremos cinco centros de acompanhamento de pacientes e tratamento de pacientes em pontos estratégicos de Manaus e vamos divulgar isso muito oportunamente. E a partir de hoje, palestras e mutirões vão ser realizados em toda a capital. Maria Emília tem HIV há 16 anos. Hoje, ela luta contra o vírus. Eu quero dar um conselho para os jovens, para os senhores idosos, as idosas, né, que o melhor caminho para prevenir o HIV ainda é o preservativo. E a programação de Natal no Largo de São Sebastião começou ontem. Mais de seis espetáculos estão programados para este ano. Pose para foto na árvore enfeitada. É a primeira vez da família no Largo Ornamentado para o Natal. Eu vim aqui uma vez, mas era menino ainda, né. Eu moro lá na Cidade Nova, é um pouco distante, né. A gente deu essa caminhadinha para vir aqui, ver essa beleza aqui, né. Estou amando o treino da família, vou passear um pouquinho, né, para sair um pouquinho do estresse do dia a dia, né. A programação natalina Um Amor de Natal conta com mais de 100 espetáculos. Venha assistir aqui no Largo de São Sebastião orquestras, corais, corpo de dança, bailarinos, poetas amazonenses declamando poesias de Natal. Um espetáculo continuado até o dia 23 de dezembro exclusivamente para você. O Teatro Amazonas ganhou um anjo na fachada. A ornamentação trouxe o clima de festas para um dos principais cartões postais do Amazonas. Muito expectativa. É que seja, acho que é maravilhoso, né. Este ano, toda a programação é patrocinada, o que ajudou o governo a diminuir os custos com o evento. Acabamos fazendo as festas todas pela metade dos custos. Fizemos assim em Parintins, fizemos em Itacoatiara com o Fecane, fizemos em Manacapuru com a Ciranda, né. E agora estamos fazendo aqui o amor de Natal por menos da metade do custo que foi feito o ano passado. A árvore gigante foi iluminada ao som das canções natalinas do coral infantil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Durante todo o mês de dezembro, os pais vão poder levar os filhos para aproveitar os espaços e visitar a casa do Papai Noel a partir das seis da tarde. Sejam bem-vindos à casa do Papai Noel. Fui, fui, fui! E a campanha Papai Noel dos Correios já recebeu 3 mil cartas este ano e a expectativa é que pelo menos 2 mil sejam respondidas. As cartas são escritas à mão, algumas apenas desenhadas com o brinquedo dos sonhos. Tenho só meu sonho de ganhar uma bicicleta e uma boneca minha. Dona Maria Ivanilde decidiu ser uma das madrinhas. Pela primeira vez, passa pela experiência e diz que sente emoção em cada frase. Você poder acessar a carta e ler o conteúdo das cartas, isso é muito bom porque você percebe a diferença entre as crianças que escrevem e você pode escolher aquela que mais lhe toca. Este ano, a expectativa da campanha é de realizar o sonho de pelo menos 2 mil crianças. No ano passado, das 4 mil cartas recebidas, apenas 1.189 foram correspondidas. E foi por este motivo que Lúcia decidiu realizar o sonho de 3 crianças. É uma forma de nós participarmos e contribuir, de uma forma que outra criança se sinta feliz. No setor de triagem da campanha dos Correios Eu Acredito em Papai Noel, as cartas são lidas e selecionadas. É importante ficar atento aos detalhes, letra legível, endereço e CEP corretos. Senão, o presente não será entregue. Atenção também para quem deseja ser padrinho. Ler a carta, escolher uma ou mais cartas, adotar a carta e depois nos trazer o presente para ser entregue pelo Papai Noel e seus ajudantes. Nós vamos receber esses presentes e a doação de cartas até o dia 18 de dezembro. 3 mil cartas já foram recebidas. A novidade deste ano é que a campanha Eu Acredito em Papai Noel também é realizada no município de Itacoatiara. Aqui em Manaus, as cartinhas podem ser entregues em todas as agências e os interessados em ser padrinhos devem procurar as agências no São José, Cachoeirinha, Compensa e na Djalma Batista. Os presentes serão entregues até o dia 23 de dezembro. Hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também tem o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.